Então, pessoal, a saída tá ficando assim. Eu já gastei dois novelos e meio. Se você for querer usar ela até o pé, vai ser três novelos no total. Eu gastei dois e meio. Eu não vou fazer ela até o pé. Eu vou fazer aqui até o joelho. Mas eu vou estar explicando a vocês como fazer até o pé com a abertura na lateral. Eu estou gostando muito do resultado dela, de como ela tá ficando. Fiz tudo pelo olho. Não tenho receita e não tenho gráfico, infelizmente. Mas espero que vocês entendam a videoaula. Então, pra quem vai fazer ela aberta, você vai prender nesses dois motivos aqui da lateral. Vai estar pegando aqui essa pétala aqui, essas duas pétalas. Então, no total vão ser cinco pétalas unidas desse primeiro motivo. No segundo, você vai prender nesses dois, nessa daqui e não vai prender nessas duas aqui. Então, todas as carreiras agora que você vai fazer aberta aqui, você não prende essas duas pétalas aqui da lateral. Então, eu vou fazer aberta aqui.